Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle, de Geografia, e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre Geologia Geral. Essa aula está dividida em três partes, e nessa primeira falaremos sobre a estrutura interna do planeta Terra e as teorias da deriva continental e das placas tectônicas. O planeta Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ao longo desse período, o planeta foi passando por transformações e, atualmente, podemos caracterizá-lo como um geóide, devido a sua forma esférica e achatada nos polos, que possui estruturas que se diferenciam da superfície em direção ao seu interior. Assim, podemos falar que a Terra possui três estruturas gerais, crosta, manto e núcleo. A crosta, também conhecida como litosfera, possui uma espessura média de 25 quilômetros. Ela não possui uma estrutura inteiriça, sendo fragmentada em vários pedaços, que são chamadas de placas tectônicas. Existem dois tipos de placas, as continentais e as oceânicas. A crosta oceânica é composta por silício e magnésio, que na geologia nós abreviamos como cima, tendo ela a espessura de 5 a 10 quilômetros e densidade elevada. Já a porção da crosta continental é composta de silício e alumínio, que na geologia nós chamamos de sial. Sendo ela mais espessa que a oceânica, ela tem, em média, entre 25 e 70 quilômetros de espessura, porém com menor densidade. Entre a crosta e o manto, existe uma estrutura chamada de descontinuidade mohorovic, que nada mais é do que uma zona de transição entre ambos. O manto se divide em duas partes, o manto superior, também conhecido como a estenosfera, e o manto inferior, conhecido como mesosfera. Ele é composto basicamente por rocha fundida, que nós chamamos de magma. Esse magma está em movimento, e é sobre ele que as placas continentais e oceânicas que compõem a crosta deslizam. Entre as placas e o magma, ocorre que nós chamamos de equilíbrio isostático, a partir do qual os blocos mais pesados da litosfera afundam, parcialmente, e os mais leves sobem. Entre o manto e o núcleo, há outra zona de transição, a descontinuidade de Gutenberg. Por fim, ao aprofundarmos até o centro da Terra, chegamos ao núcleo, também conhecido como endosfera, que se divide em duas partes. O núcleo externo, que se apresenta em forma líquida, e o núcleo interno, que se apresenta em forma sólida, devido à elevada pressão sobre a qual está submetido. Podemos destacar ainda, sobre o núcleo, que ele é composto de elementos bastante densos, como níquel e ferro, que na geologia abreviamos como nife. O núcleo possui as maiores temperaturas do planeta, que chegam na casa dos 6 mil graus Celsius. Agora que nós já sabemos quais são as estruturas que compõem o planeta, vamos tentar entender um pouco melhor a dinâmica de movimento das placas que compõem a crosta terrestre. No século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas MUND, com relativa à precisão matemática, observou-se a coincidência entre o contorno dos continentes, como se eles se encaixassem. Surgiram, então, hipóteses de que os continentes não estiveram sempre na atual posição. Entretanto, somente no início do século XX, o deslocamento dos continentes foi apresentado como tese científica, a famosa teoria da deriva continental, por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Ele propôs que, a cerca de 200 milhões de anos atrás, teria existido apenas um supercontinente, a Pangeia, e apenas um oceano, o Pantalaça, e que, em um determinado momento, esses continentes começaram a se fragmentar, formando ao norte a Laurásia e, ao sul, a Gondiwana, até que, por fim, continuaram se separando até chegarem na configuração atual. Wegener observou algumas evidências para constatar a existência pretérita da Pangeia, como, por exemplo, o contorno das costas atlânticas africana e sul-americana e as semelhanças entre os tipos de rocha e de fósseis de plantas e animais encontrados na mesma faixa latitudinal de continentes separados por oceanos. Todavia, Wegener não soube explicar como os continentes haviam se deslocado, o que gerava descrença em relação à sua teoria pela comunidade científica. Somente na década de 60 que o tema voltou a ser debatido, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram o mapeamento do fundo dos oceanos por meio de expedições submarinas. Tal mapeamento levou a evidências que comprovaram que não só os continentes, mas também os oceanos, estavam em deriva, pois se localizavam sobre placas tectônicas. Descobriu-se então que as placas se movimentam por conta das diversas células de convecção que existem no manto. Quanto mais próximo do núcleo, mais aquecido fica o magma e, consequentemente, mais leve. Assim, esse magma sobe, chega próximo à crosta, resfria e desce, continuamente, formando diversas células de convecção que se movimentam para diferentes lados. Ou seja, meus queridos, a teoria da tectônica de placas chega à conclusão de que sim, o Wegener estava certo. Os continentes estão em movimento e essa movimentação ocorre porque a convecção do manto influencia diretamente na dinâmica da crosta terrestre. Então, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre geologia geral. Na continuidade, vamos falar com mais detalhes sobre estruturas ou províncias geológicas e tipos de rocha que compõem a litosfera terrestre. e, vamos lá.